Então, o cruz já foi enterrado, né? Fui colocado já com o nome do Bruno Pereira, do Dominique Marque Filipe, que é o Dom Filipe, né? Então, eles estão aqui no local, mas daqui a pouco a gente já vamos cantar, fazendo homenagem para o Bruno e o Dom. Um canto que o nosso amigo Bruno gostava de cantar, né? Que é a música da Arara. Música 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 Música